Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje tô aqui, né, aprontando por aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar a vocês o que eu tô fazendo. Fazendo umas decorações pra cozinha e uma decoração aqui pra sala, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês. Olha só, eu tinha aqui um espelho que ele tava solto aí pela casa. Então, eu resolvi fazer essa janelinha, né, que eu vou colocar aqui na sala, vocês vão ver, tá? Eu vou, só ainda tem que dar um jeito pra colocar um coisinha pra pendurar na parede, tá bom? Aí eu vou passar uma massinha corrida aqui, ó, nos encontros, ó, pra ficar bem perfeitinho. E tem também essa coisa aqui de MDF que eu já pintei, que eu vou fazer uma decoração, né? Eu vou fazer um enfeite aqui de enfeite de porta, tá? E é isso. Então, vocês me acompanhem aí, tá bom? Então, é isso, gente. Então, já convido você que fica comigo aí até o final desse vídeo pra conferir tudo que eu tô fazendo por aqui, tá bom? E bora lá pro vídeo. Bom, gente, já finalizei dois, né? Falta ainda passar a massa corrida na minha janelinha. E esse outro aqui também, eu vou fazer uma decoração, uma decoração pra cozinha. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha só que coisa mais linda, estilo farmhouse que eu fiz, tá? Que lindo que ficou, gente! Olha isso! Eu comprei, né, aqueles guardanapos que faz decoupage. E olha só, que coisa mais linda que eu fiz pra cá. Que eu vou colocar na porta aqui da cozinha. Aí, aqui eu coloquei essa corda de sisal com essa folhagem. E olha que lindo que ficou. Aí, ao redor, assim, ó. Foi a primeira vez que eu fiz, já vernizei. Foi a primeira vez que eu fiz, tá? A decoupage, decoupage. Ó, aí eu fiz um envelhecimento, assim, ao redor, tá vendo? E ficou maravilhoso! Aí, aqui eu coloquei farmhouse. Olha que lindo! Aí, eu fiz um porta-chave. Aí, só falta o meu marido abrir o buraquinho, assim, ó, pra mim colocar ali, tá? Porque a chave daqui de casa fica tudo solta. E aí, a gente fica procurando, procurando. Olha isso aqui! Que coisa mais linda! Ó o brilho, por causa do verniz, né, que eu passei, olha! Nossa, tá dando pra ver aí? Olha que lindo que ficou! Virar pra cá. Olha, não tá dando pra ver ainda, né? Vamos pra cá, assim, ó. Aqui, deu pra ver. Olha que lindo! Nossa, apaixonei! Aí, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, porque fica bom pra poder tá pegando a chave. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Vou colocar aqui, assim. E vou fazer a decoração pra cozinha, vou colocar aqui em cima. Então, é isso. Ó que lindo! Gente, tô caprichando aqui, né? Olha que lindo que ficou isso! Estilo farmhouse mesmo, né? Amei! Aí, agora, pra fazer esse daqui... Deixa eu tirar esse aqui. Pra fazer esse... Essa outra aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pra fazer essa outra, eu vou usar esse stencil aqui, ó. Que também é farmhouse, tá? Aí, que é desses, ó. Que é dos porquinhos, vaquinha. Aí, eu vou colocar aqui. Vou pintar e volto pra mostrar a vocês, tá bom? Então, eu não tô fazendo o passo a passo, porque, gente, eu nunca fiz decupagem. Esse aqui não. Esse aqui é só pintar, é facinho. Né? É assim, é só colocar o stencil e vem pintando. Agora, decupagem, eu não compartilhei com vocês, gente. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu fiz. Então, é... Eu resolvi não mostrar porque eu não poderia estar ensinando, né? Porque eu não sei. Então, eu preferi fazer e, se desse certo, eu compartilhava com vocês. Então, por isso que eu tô compartilhando, porque olha só que lindo que ficou isso daqui, gente. Apaixonei esse papel envelhecido e eu ainda fiz esse envelhecimento assim, olha. Ficou muito bonito, né? Olha que lindo. Maravilhoso. Aí, depois eu vou dar uma organizadinha aqui, que tá uma bagunça. Aí, agora eu vou pintar esse aqui e já volto pra mostrar a vocês. E agora eu vou pintar esse aqui. Olha só, gente. Já pintei. Eu pintei na cor marrom, tá? Aí, agora eu vou passar esse gel aqui, olha. É o gel envelhecedor. Vou passar aqui ao redor. Vou esperar secar e depois eu vou dar uma linchadinha, tá? Olha só, gente. Com a hora que a gente tá fazendo, pintando, né? A gente acha que tá ficando feio, porque fica tudo borrocado. Mas a hora que termina, olha só. Deixa eu subir aqui. Olha. Ficou envelhecido bem bonito, né? Olha. Ficou lindo. Agora eu vou passar o verniz. Vou passar esse verniz aqui, tá? Então, bora lá. E olha só, gente. Como que ficou lindo, lindo, lindos. Olha que perfeição. Olha isso. Maravilhoso. Esse porta-chave, olha. Que coisa linda que ficou. Apaixonadinha. E esse daqui, que eu vou pendurar aqui, né? Só decoração mesmo. Olha. Ficou muito bonito, gente. Olha isso. Ficou lindo. Olha. E a mesa tá suja ainda. Vou limpar ainda. Ficou bem bonito, né? Esse aqui ficou num tom mais escuro. Ó. Aquele ali ficou mais pro marrom, né? Ó. Mas, ficaram perfeitos. Amei. Aí, agora eu vou só passar a massinha. Massa corrida ali na minha janelinha. Depois eu vou organizar isso aqui. Gente, olha. A hora já são... Acho que é onze e meia-noite. Deixa eu ver aqui. Agora, olha. Pra você dizer que eu não tô mentindo. Onze e trinta e sete. Meninas, tá aí, tá? Gente. E aí, eu já preguei aquele ali, ó. Pra poder mostrar pra vocês. Por quê? Porque durante o dia, aqui, quando eu vou filmar aqui, fica... O sol, né? E aqui fica escuro. Não dá pra ver nada, né? Tanto que no vídeo anterior que eu mostrei a decoração aqui, ó. Da parede. Não deu pra ver quase, né? E aí... É... Isso aqui não tá aqui não, gente. Eu coloquei aqui porque tinha caído ali. Deixa eu tirar aqui. Ó. Aí ficou assim. Olha que lindo, gente. Que ficou. Olha. Meu enfeite de porta. Achei que super combinou no meu cantinho aqui agora. Olha. Que durante a noite, assim, dá pra ver melhor, né? Ó. Como ficou lindo. Amei. Aí ficou assim, gente. Olha que lindo, né? A iluminação não fica tão boa a noite. Mas dá pra vocês ver. Aí agora amanhã, eu vou finalizar com vocês as outras decorações. Tá bom? Então é isso, gente. Foi só pra mostrar pra vocês agora a noite. Como ficou lindo. Que dá pra ver, né? Agora dá pra ver que durante o dia fica muito ruim. Então é isso. Que dá pra ver, né? Que dá pra ver. 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 Já limpei tudo. Já limpei tudo. Vocês viram aí. Limpei a mesa. Troquei aqui. O forro da mesa. Coloquei esse aqui. Que é mais simplesinho. Mas eu acho que fica bem bonito também. Combina, né? Olha só. Pra cá. Tudo limpinho. Aí agora eu vou. Ontem eu mostrei vocês, né gente? Ontem não deu pra terminar. Por quê? Porque eu parei. Fui cuidar de mim. Fazer minha unha, gente. Que tava precisando. Tava horrível. Agora não. Olha. Ficou linda. Fui cuidar do meu cabelo, né? Fazer uma hidratação. E aí não deu pra terminar. Mas eu mostrei vocês. Aproveitei e mostrei vocês à noite. Porque durante o dia, olha só. Não dá pra ver, né? Olha. Dá pra ver assim. Escuro, né? Aí eu mostrei vocês ontem, gente. Ficou lindo demais, né? Olha. Nossa. Ficou muito bonito. Aí agora eu vou colocar os outros, tá? Que eu tô querendo colocar aqui, ó. Tá? Que eu vou colocar o porta-chave e aquele outro. Aí eu vou bater um preguinho pequenininho. Que aqui é madeira, né? E aí vai... Olha como ficou lindo. Olhando aqui. Ó, olhando aqui. Ficou bem bonito. Aí eu vou colocar o outro aqui. Acho que vai, ó. Acho que vai ficar bom. Então, bora lá. E aí Amém. Amém. Olha só como que ficou lindo isso daqui, gente. Agora eu vou caçar minhas chaves pra poder colocar, né? Ai, ficava aqui. Cadê minha chave? Agora eu não tô falando com vocês. Falei com vocês que minhas chaves some, gente. Cadê a chave? É Gabriel. Porque Gabriel vai pra escola, aí ele pega uma chave. Aí ele chega e joga por aí. Agora cadê a chave? Não tá aqui não, olha. Sério, corte. Vou caçar a chave aqui e já volto com vocês. Achei, gente, que a chavinha aqui. Aí agora eu vou colocar aqui no meu porta-chave. Essa aqui é a minha. Peraí, deixa eu acertar aqui. Ó, essa aqui é a minha. Opa. E essa aqui é a de Gabriel. Pronto. Aí a do meu marido fica lá embaixo, né? Que a hora que ele sai pro serviço, já tá lá e ele pega. Aí, vamos ver se agora o Gabriel sabe pegar a chave, chegar da escola, colocar a chave de novo, né, gente? E olha como que ficou lindo. Olha, que lindo que tá isso daqui, meninas. Gente, tô amando a decoração que eu estou fazendo aqui nesse estilo farmhouse. Olha. Ai, gente, olha que lindo. Vê? Olha que lindo que ficou. Ó. Maravilhoso. Tô amando. Olha. Ficou muito boa essa pintura que eu fiz, né, gente? Olha. Chonei. Vou pedir meu marido pra bater mais pra profundo aqui esse preguinho. E é isso, né, filha? Ó, filha ali. Oi, meninas. Bom dia, meninas. Filha tá na preguiça. Porém aqui, olha, gente. Solzinha entrando ali. Tá bem cedo, né? Cedo também não, né? Já tá dando... Olha. Cinco pras dez. Aí, agora, vamos colocar o espelho, né? Olha só. Já passei a massa, tampou toda a imperfeição, né? Assim, que as gretinhas, assim, que fica as frestinhas. E, agora, eu vou dar um jeito aqui atrás pra poder eu colocar ele na parede. Eu vou colocar ele ali, ó, gente. No meio daquele boi zerri do meio, tá? Ó. Aí, a princípio, eu ia fazer três quadros e colocar lá, né? Mas, eu mudei de ideia. Eu vou colocar só essa janelinha, tá? Acho que vai ficar bonito. Então, bora lá. Já coloquei aqui o negócio, pus um cordão. Com um jeito. Mas, isso aqui é só por enquanto. Coloquei assim, ó. Isso aqui é uma canaleta, que ela gruda muito bem. Aí, coloquei um cordão. Aí, só até eu comprar um durepox. Que aí, eu vou fazer uma alcinha. Aí, agora, eu vou limpar. E, agora, eu vou fazer uma alcinha. E, agora, eu vou fazer uma alcinha. Prontinho, olha, gente. Que lindo que ficou, meninas. Aí, eu tô pensando se eu deixo ele na cor branca mesmo, ou se eu coloco um tom, sabe, nele pra destacar. Mas, eu gostei, porque ficou bem discreto, né? Olha. Ai, mas ficou lindo mostrar vocês de perto, gente. E, daqui, como que ficou lindo. Ai, eu adorei. Então, olha só. O espelho, gente, que tava jogado por aí, né? Jogado. Tava mesmo. Sério mesmo. Todo dia, eu ponho ele num lugar, colocaram em outro, porque não tava tem lugar pra ele. E, acaba ele quebrando, né? E, olha como que ficou lindo. Ó, ficou muito bonito. Eu amei. Olha. Nossa. Olhando de cá. Ó. Olha. Ficou uma janelinha muito bonitinha. Ficou bem discreto. Tá vendo, gente? Então, fica a ideia pra vocês. Que tem um espelho aí, que tá solto por aí, na casa. Faz uma janelinha também, meninas. Ficou muito linda, gente. Adorei. Olha. Ai, esses boiserri aqui me dão tanto trabalho, gente. Ontem mesmo eu tava limpando, ó. Aqui, junto tanto pó. Tanto pó. Mas, eu limpei tudo ontem. Ó. Então, ficou assim. Aí, ficou o espelho, que você pode olhar também. Ai, olá. Misericórdia. Tá vendo? Ficou bonito demais. Aí, ali ficou a decoração. Ó. Aí, mostrar aqui. De cá. Olha. Ficou bem discreto, né? Muito discreto. Ó, pra cá. Aí, ali ficou aquela decoração. Aí, agora eu vou pegar a plantinha daqui. Que eu decoloquei lá fora ontem, que eu tava molhando ela. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tava... Molhei ela, pus terra, que ela tava sem terra, gente. Ó. Ficou boa agora. Aí, eu molhei bastante, que ela tava sequinha. As folhas cheguei, tava... Aí, molhei. Coloquei terra. Aí, agora eu vou colocar ela lá de novo. Né? Então, vamos lá. Aí. Eu vou colocar ela lá em cima. Deixa eu colocar vocês aqui. Ó. Olha como que a plantinha dá toda a diferença, né, gente? Olha que lindo que ficou. Olha. Amei. Então, é isso, gente. Então, esse foi o vídeo hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi só compartilhando as decorações, né? Por isso que eu mostrei ontem à noite. Tá vendo? Porque durante o dia não dá mesmo pra mostrar. Aí, foi só mesmo compartilhando essas decorações que eu estou fazendo. Então, aos poucos, eu vou aí decorando, deixando o jitinho que eu quero, tá? Ah, a porta fechando aqui. Deixa eu fechar antes que ela bate. Ó. Aí, aos poucos, né, eu vou decorando aí do jeito que eu tô querendo, deixando com o meu jeitinho, a minha personalidade, não é isso? E vai ficando bem aconchegante, que eu quero isso. Quero deixar uma casa decorada bem aconchegante. Tá bom? E é isso, gente. Espero de coração que vocês tenham gostado. Olha que lindo que ficou, né? Aí, agora eu fico só olhando pra isso aqui, olha. Que lindo que ficou esse porta-chave e aquela decoração. Olha, e aquela decoração da porta, né? Ficou lindo demais. Amei. E é isso. Agora eu vou cuidar aqui, né, gente? Porque, ó, tem louça me esperando, almoço pra fazer. Então, vamos que vamos. E é isso, tá bom? Ah, quero mostrar pra vocês que eu tinha falado no vídeo anterior que eu ia fazer uma abóbora grande. Gente, eu fiz, olha. Tá? Deu um envelhecimento aqui nela. Não sei muito não, né, gente? Mas eu tento. Aí eu coloquei... Eu fiz ela de tecido. Aí depois eu fui e passei massa corrida. Ficou perfeita, gente. Bem durinha. Aí tem essas outras pequenininhas. E coloquei aqui. E olha que charme que ficou, olha. Aí o que eu for mudando, o que eu for fazendo por aqui, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Então, em breve vamos ter muitas novidades por aí, né? Mas, por enquanto, eu tô nessa parte aqui de fazer essas pequenas decorações, né? Porque essas coisas grandes, demoradas, tomam muito tempo e eu não tava decorando, né? Do jeito que eu tava querendo. Então, eu tava fazendo as coisas maiores, né? Como a gente fez. Fez aqui a divisória. Ixi, foi tanta coisa que a gente fez que eu não lembro pra falar agora com vocês. Né? Aí agora eu tô cuidando dessa parte, assim, das decorações, tá bom? Mas em breve vamos ter aí muita coisa boa. Tem a varanda também que a gente vai cobrir, né? Que vai ter essa obra lá do telhado. Ixi, tem muita coisa ainda, gente, aqui nesse canal. Então, continue ligadinhas aí, tá bom? Pra vocês conferirem tudo por aqui. E é isso, gente. Eu amei essa decora. Porque quando a gente faz, né? É muito bom, gente. Então, assim, cada vez você vai melhorando um pouquinho. Então, você vai se orgulhando de você mesmo, né? E é isso, tá bom? Então, beijo, beijo pra todas vocês. E até o próximo vídeo.